Eu vou filmar aqui de vertical, porque assim pega eu fazendo toda a receita, tá bom? Aqui eu tenho o abacate, tá? Então esse abacate, metade de um abacate, meu café da manhã. Eu tô amassando, vou amassar bem, deixar tipo um creme assim, um mousse, isso, né? Acho que a palavra ideal seria mousse. Tá? Se amassa bem. Beleza. Eu gosto até de uns pedacinhos, mas pra ficar bem bonito, eu vou amassar. Eu vou ficar com mel. Aqui eu devo ter, eu vou colocar mais ou menos uma colher de mel. Tá? Meio abacate. Vou fazer assim pra espalhar bem. Acho que nem sei se vai dar uma colher. Ok. Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que amassar mais um pouquinho. Amassar direito. Beleza. Beleza. Você gosta de abacate? Olha que lindo. Beleza. Nossa, bem. Vai ficar bem bonito. Tem uns lugares que fica com um pouquinho de ar, né? Agora, você vai vir com o cacau. Cacau. Eu vou colocar aqui uma colher de cacau. Deve ter um quarto de abacate aqui, porque o outro abacate eu já coloquei. Agora, que eu vou fazer, vou misturar bem. Vamos lá. Olha isso aqui. Deixa bem bonitinho. Agora, eu vou terminar com minhas nozes. Espera aí. Meu esposo, que amou, comprou nozes. Aí, ele comprou uma maior quantidade. As quebradas, porque é um preço bem mais acessível. E as inteiras, como essas daqui, pra eu decorar os meus pratos. Agora, eu vou jogar uma canela por cima. Olha isso aqui. Doce de abacate. Delicioso, né?